Tu Graças a Deus a missão foi cumprida Tô rindo à toa, tô feliz da vida Agora é só curtir com os meus amigos E viver a minha vida que eu vivo E viver a minha vida que eu vivo Vou matar a gente, quero recalcador Que tu manda eu brotar, que tu tá do lado Quando eu postar minhas fotos no Instagram Com o DJ, nas quilhas cai o mão Quando eu chegar, trabalho lá no camarote de vidro E os garçom fazendo fila Faz garrafa de xandão, tequila E a mulher que desesperou Do lado do DJ, só pode ser modelo Quem tá gostando, levanta a mão E MC te cantar Tô rindo à toa, tô feliz da vida Graças a Deus a missão foi cumprida Agora é só curtir com os meus amigos E viver a minha vida que eu vivo Graças a Deus a missão foi cumprida Tô rindo à toa, tô feliz da vida Agora é só curtir com os meus amigos E viver a minha vida que eu vivo E viver a minha vida que eu vivo Abraça o teu amigo agora e sai do chão Vai, 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 vai Tamo rico, tamo rico Rico de saúde, rico de amigo Vai! Tamo rico, tamo rico Rico de saúde, rico de amigo Graças a Deus a missão foi cumprida Tô rindo à toa, tô feliz da vida Agora é só curtir com os meus amigos E viver a minha vida que eu vivo E viver a minha vida que eu vivo Vou matar a diga de recalcador Mando eu brotar com o DJ do lado Mando eu postar minhas fotos no Instagram Com o DJ nas filhas caimão Quando eu chegar Tamarulado, camarote de vidro E os cações fazendo fila Vai, 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 vai Faz de xandão, tequila E a mulher que te desesperou Do lado do DJ Só pode ser modelo Quem tá gostando Levanta a mão E emite de cantar Dominar a toa, tô feliz da vida Graças a Deus a missão foi cumprida Agora é só curtir com os meus amigos E viver a minha vida que eu vivo Graças a Deus a missão foi cumprida Tô rindo a toa, tô feliz da vida Agora é só curtir com os meus amigos E viver a minha vida que eu vivo E viver a minha vida que eu vivo Abraça o teu amigo agora e sai do chão Vai, 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 vai Tamo rico Tamo rico Rico de saúde Rico de amigo Vai Tamo rico Tamo rico Rico de saúde Rico de amigo Vai, 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 vai